E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre um assunto que assombra todo mundo, né? Processos em vendas online, mas fica tranquilo, fica comigo nos próximos minutos, você vai entender, é bem mais tranquilo do que parece e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Fica aí comigo! Fica aí comigo! Fica aí comigo! E aí, tudo que envolve o ser humano é algo complicado. Por exemplo, por que eu tô falando da questão dentro de nicho? Eu tenho mentorados hoje que vendem mais de um milhão de reais e nunca tomaram um processo, tá certo? Ao mesmo tempo, eu, em quase 5 anos do meu próprio e-commerce, vendendo meus próprios produtos, eu tomei, acho que 2, tá certo? Então, fica tranquilo, porque não é sempre que acontece. Mas o que acontece? Quando tem um... existe uma comunicação que tem que ser feita quando o marketplace é notificado, né? Quando ele recebe um processo, e aí tem dois pontos, né? Você pode estar ou não citado nesse processo. Então, antes havia um ruído de informação nesse meio do caminho, quando você não era citado. Porque quando você era citado, você recebia lá aquela cartinha muito amigável do nosso querido juiz, né? Mas quando você não é citado, você não recebe essa cartinha. O que a B2W fez para minimizar os problemas da comunicação foi criar dentro do menu, tá certo? Um local para você visualizar os processos que chegarem em seu nome, tá? Eu também não conheci essa informação e passei a colocar como... Todo dia a gente já olha saque, né? Então, todo dia eu já olho o saque dos marketplaces que a gente vende. Então, a minha equipe vai lá e passa um por um em todos. Porque o pós-venda é tão importante quanto a venda, eu diria que mais importante do que vender. Porque você não pode descuidar dessa questão. Agora, eles também passam nesse menuzinho. Então, Beto, põe na tela aí. Agora. Beleza. Então, ali ó. Um, dois, três. Colocou. Você consegue ver os abertos e os encerrados. Então, passando todo dia é bem tranquilo. O que eu fui alertado, tá? E o que a gente sabe que acontece. Processos, principalmente do Rio de Janeiro... O Rio de Janeiro continua lindo! Do Rio de Janeiro, acabam tendo um prazo muito curto de resposta. Eu acho que o carteiro demora para sair de lá. E a gente acaba tendo um prazo, às vezes, muito curto para responder esses processos. Então, fica ligado. Passando todo dia, eu acredito que a gente vai conseguir minimizar ao máximo isso. Mas também não se apavore, tá certo? Não entre em pânico. Fazer um bom atendimento. Existem... Existem... Eu falo que existem mais pessoas boas do que pessoas ruins dentro do mundo do e-commerce e dos aproveitadores aí que existem. Mas tudo que envolve o ser humano sempre vai ter. Tá? Fica tranquilo. Um bom atendimento, um bom pós-venda. Responder o seu cliente e antecipar problemas é a chave para o seu sucesso. Valeu! Um bom prazo. Tchau. 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 Tchau.